Bom chegar com a Palavra de Deus aí na sua casa, no seu trabalho, no seu celular. Obrigado pela sua companhia, Deus abençoe muito. Quero já te convidar para se inscrever no canal e ativar o sininho, curtir o vídeo e deixar um comentário, deixar um amém. Isso vai fazendo com que o vídeo fique mais relevante para as pessoas que estão navegando aqui no YouTube e elas possam clicar e assistir este conteúdo. Contamos então aí com a sua ajuda. E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Deste sábado, terceira semana do Advento, dia 18 de dezembro, vamos nos colocar na presença de Deus rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 1, versículos 18 a 24. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo. E não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse, José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, dai-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que repletos de sabedoria possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. A obediência à palavra de Deus. Dai-nos, Senhor, a graça de termos esta obediência à palavra de Deus, a docilidade à palavra de Deus, assim como São José teve esta obediência, a palavra do anjo, que é a voz de Deus. Quando diz aqui no finalzinho do Evangelho, quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Ele realizou a vontade de Deus, que foi anunciada pela voz do anjo em sonho. Nós temos que também ouvir a voz de Deus que fala ao nosso coração, vai nos dirigindo pelo caminho, nos mostrando o caminho certo a seguir. Quantas vezes estamos diante de uma escolha, até mesmo de algo que vai nos trazer um bem material, um prazer momentâneo, mas a gente sabe que aquele caminho não é bom, não era o caminho que Deus gostaria que nós seguíssemos. Mas será que nós estamos dando ouvidos à voz de Deus e fugindo do pecado? Fugindo de tudo aquilo que nos afasta de Deus? Que São José hoje interceda por cada um de nós e nos auxilie sempre em nossa caminhada. Pode ser que esteja algo diante de seus olhos que vai te dar um prazer material, vai te dar um conforto material, um prazer momentâneo, mas não está de acordo com os planos de Deus. Isso vai te levar a pecar, a se afastar de Deus, a viver na desgraça, fora da graça de Deus. Por isso, faça como São José, seja firme, confie na palavra do Senhor e siga adiante. Faça conforme o anjo do Senhor, ou seja, faça conforme a vontade de Deus para a sua vida e aceite os planos, os desígnios de Deus na sua história. Assim como São José aceitou os planos, os desígnios de Deus e aceitou sua esposa Maria. Mesmo ainda sem entender este grande mistério, São José que desconhecia, estava ali diante de um grande mistério da encarnação, do próprio Deus que se fez carne e habitou no ventre de Nossa Senhora, de sua esposa Maria. E ele, olhando para aquele mistério, ficou sem compreender, se sentiu pequeno diante da grandeza de tudo aquilo. É uma perturbação explicável, porque diante daquele fato que ele tem à frente dos seus olhos, por um lado, ele está convencido da santidade de Maria. E por outro lado, ele se encontra diante de um enorme mistério que ele não consegue compreender, que ele não consegue meditar, e está longe do seu alcance. Por isso, ele pensa em deixar Maria, como diz aqui o Evangelho de hoje, como na vida de São José. Às vezes também, se nos apresentam situações difíceis, obscuras, que não conseguimos compreender, grandes mistérios, dentro dos planos de Deus se encontram com frequência as provações, até mesmo as tribulações, as dores, as cruzes, as dificuldades que servem, são como que degraus para a nossa santidade, para crescermos no amor e irmos subindo, de degrau em degrau, subindo essa escada, para nos unirmos mais a Deus e estarmos no caminho da santidade que nos leva à verdadeira vida, à vida eterna. Isso vai nos purificando, vai nos aproximando mais de Deus. Daí que nós devemos receber as provações, as tribulações, confiando na providência de Deus, sabendo que Deus está fazendo o melhor, para os seus filhos e filhas, mesmo ainda sem compreendermos direito, nós temos que sempre ouvir a voz de Deus e segui-la. Deus nunca nos enviaria a dor, nunca permitiria a dor, a cruz, a aprovação, se não pudesse, se a partir disso, não nos levasse a um bem maior, a crescermos no amor, a crescermos na nossa fé, a amadurecermos em nossa caminhada, vai nos trazer um benefício espiritual. São José, ele não conhecia o mistério realizado ali em Maria. Ele confiava em Nossa Senhora, confiava em Maria e a Virgem, Nossa Senhora, o conhecia bem, com toda clareza e percebia também ali o martírio que São José estava enfrentando, passando. E interessante é que Maria poderia ter dito algo a ele, uma palavra, uma palavra de consolo, de ânimo, de esperança, mas Maria não o fez. Confiou em Deus e sabia que, de alguma maneira, Deus iria preparar também o coração de São José. E foi o que aconteceu. o anjo lhe apareceu em sonho. Quando José estava ali dormindo, que diz aqui, no meio do evangelho, enquanto José estava pensando nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho. Como é importante meditarmos nos mistérios da nossa vida, mas ao mesmo tempo com o nosso coração voltado para Deus, com o nosso olhar voltado para Deus, silenciar. Senhor, eu não compreendo tudo isso que eu estou passando, mas olhando para Ti, olhando para o Seu amor, sabendo que o Senhor está cuidando de tudo. Eu sei que o Senhor vai ir me dirigindo da melhor maneira e eu vou passar por essas coisas que estão acontecendo na minha vida, essas tribulações, essas dificuldades, esses mistérios que eu ainda não consigo compreender, porque Deus está me dirigindo por este caminho. Vamos confiar e esperar em Deus. São José pensava nisso, meditava e esperava em Deus, e o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse, José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. É o Senhor que fala ao nosso coração. Filho, filha, não tenha medo, siga adiante, porque eu estou contigo, como diz também o Evangelho de hoje, que Jesus seria chamado de Emmanuel, que significa Deus está conosco. Jesus está ao nosso lado, está ao lado nas tribulações, nas dificuldades, nos momentos de alegria, nos momentos de incerteza, nos momentos quando não conseguimos compreender os planos, os desígnios de Deus, Ele estará sempre ao nosso lado. E que, a partir desse Santo Evangelho de hoje, que a partir de tudo isso, olhando agora para a nossa vida, para a nossa existência, por tudo que caminhamos e por tudo que ainda vamos caminhar, vamos sempre esperar em Deus e saber que se estivermos com Deus, confiando nele, esperando nele, colocando tudo em suas mãos, tudo vai dar certo, tudo vai acontecer de melhor na sua vida, Deus vai prover o melhor para você, mesmo que você ainda não consiga compreender, está no mar agitado, mas Senhor, como que vou encontrar algo bom aqui nesse mar agitado? Siga adiante, confie, descanse e espere no Senhor, a calmaria vai chegar e você vai perceber que mesmo no mar agitado é o Senhor que está ali pilotando, dirigindo o seu barco, não vai te abandonar, por isso, confie nele, espere nele e creia, Deus não vai te abandonar e isso vai te trazer uma grande esperança, uma grande alegria, uma grande coragem para enfrentar todas as situações que você está vivendo hoje. Obrigado, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia neste vídeo, se você gostou, deixe um like, um joinha no vídeo, o seu comentário, os seus pedidos de oração e se inscreva no canal ativando o sininho, isso faz com que o YouTube indique este vídeo para mais pessoas e você se inscrevendo e ativando o sininho vai sempre ficar por dentro das novidades aqui do canal. Salve, Maria Imaculada!